Acabaram de bater 17 horas agora, então. Hoje eu tenho a honra, né? Nós temos a honra de ter aqui como convidado o doutor Sandro Luiz Matas, né? Ele é coordenador da Ambulatória de Líquor e do Cê do Tumor, que é a disciplina de Neurologia na Escola Paulista de Medicina. O doutor Sandro é um grande parceiro com quem a gente troca muitas figurinhas, muitas bolas, muitos pacientes, a gente acompanha muitos pacientes de maneira conjunta. É uma das pessoas com mais experiência no Brasil, com pseudotumor cerebral. Então, a gente está muito feliz de poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência enorme que o doutor Sandro tem nessa matéria. Doutor Sandro, muito obrigado por ter aceito esse convite. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco. Obrigado, Luciana. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite seu, da Camila. E prazer de ver o Danilo aí, que agora está envolto só em trabalho, trabalho, trabalho. Agora vamos conversar um pouquinho dessa área que eu gosto bastante, que já fazem já mais de 20 anos que eu acompanho, que é hipertensão intracaniliana idiopática, ou pseudotumor, ou meningite terosa. A gente vai conversar disso agora. Então, em termos gerais, essa síndrome é composta por pacientes que apresentam o quadro clínico de hipertensão intracraniana, de evolução aguda, subaguda ou crônica, e que tem no exame de imagem central, ausência de lesão que ocupa espaço. Tumor, sangramento parincomatoso, hematoma estradural, hematoma estradural, ou hidrocefalia, ou qualquer outra lesão estrutural intracraniana que possa concorrer com o aumento da pressão intracraniana. Daí vem nossos primeiros problemas. Quem primeiro descreveu isso foi o Quink, em 1879, 1880, que ele via pacientes que tinham uma síndrome caracterizada por dor de cabeça, amostrar, náuseas e vômitos, sem febre, e ele fazia a punção, o licor vinha normal, e a paciente melhorava imediatamente a dor de cabeça. Então, ele chamou isso aí de meningite serosa. Bom, daí pra frente, começaram a aparecer outros pacientes e foram caracterizados como pacientes que tinham sinais e sintomas de tumor intracraniano, que, na verdade, não tinha tumor nenhum. Quando eles faleciam, o hematoma patológico não era evidenciado nenhum tipo de tumor. Então, aí, desde então, desde muito, no início dessa história, já vem sendo caracterizado, já vem sendo denominado como pseudotumor cerebral. Esse nome, ele carrega um estigma muito grande que é pseudotumor, ninguém sabe o que é pseudotumor, então já sabe, estou com tumor no cérebro. Então, passou-se a chamar, no CD9, de hipertensão intracraniana benigna, que também é errado, benigna porque não causa morte, mas não é tão benigna porque causa lesão do nervo óptico, muitas vezes a lesão é irreversível. Aí foi para tirar o benigna e tirar a estigmatização do pseudotumor, foi denominado, então, hipertensão intracraniana idiopática. Só que assim, o fogo acende a luz, é que a luz se entrou de fora. Para tirar esses dois estigmas, então, da benigna e de hipertensão e pseudotumor, criou-se hipertensão intracraniana idiopática. Só que assim, verdade em medicina é transitória, então vai depender da nossa acurácia, da nossa capacidade de enxergar os problemas que estão por detrás do quadro clínico. Então, chegou-se a uma situação ruim, em que a gente tinha casos que a gente tinha que denominar hipertensão intracraniana idiopática decorrente à estenose de seios transversos. Então, não cabe colocar idiopática e tendo como uma possível causa a estenose de seios transversos. Então, ultimamente, passou-se a chamar mundialmente como pseudotumor cerebral de novo. Então, assim, aquilo que eu te falei, pseudotumor 904, pertensão intracraniana, e aí foi a evolução dessa doença. Então, esse neuropediatra, ele até colocou essa discussão num artigo, falando justamente que pseudotumor cerebral é o melhor termo para essa condição. A gente vai conversar durante a aula, vou explicando para vocês o que é realmente essa síndrome, mas o que eu tenho visto no meu ambulatório é que algo em torno de um terço dos pacientes, um pouquinho mais de um terço dos pacientes, tem realmente hipertensão intracraniana idiopática. Naquela que até agora a gente não consegue identificar nenhuma causa para que essa síndrome se desenvolva. Bom, como características diagnósticas, é todo aquele paciente que tem sinais e sintomas de hipertensão intracraniana, que é cepaleia, às vezes náuseas e vômitos, com sinais que a gente chama de red flags e cefaleia, que são sinais que a gente deve suspeitar de hipertensão intracraniana, que é uma cefaleia que piora os esforços, que piora com a movimentação, que piora à noite ou piora quando vai se deitar, e às vezes acontecendo náuseas e vômitos no transcorrer da doença. E que no exame clínico você não encontra nenhum déficit neurológico focal, mas tem a fudoscopia direta para o piledema. Bom, pegando esse paciente em geral no pronto-socorro, você já faz o exame de imagem, tomografia, que é na maioria das vezes realizada, que é uma tomografia normal. Atualmente a gente tem utilizado também, mesmo em pronto-socorro, ressonância, angioressonância arterial e não tem nenhuma alteração que cause hipertensão intracraniana. E o exame de líquido tem que ter uma pressão aumentada com o paciente em decômetro lateral e uma pressão de abertura superior a 25 centímetros de água, com análise quimio-citológica e microbiológica normal. Isso é importante fazer que no primeiro líquido tem que ser feita toda a análise completa, porque tem muito paciente, por exemplo, que não sabe que tem HIV positivo, e a primeira manifestação do HIV é a neurocriptococose. Então vem com um quadro exatamente igual, semelhantíssimo, e que vem com uma pressão de abertura muito alta, o líquido límpido e incolor. E o HIV tem uma infecção já por criptococo, que uma das manifestações da doença é a hipertensão intracraniana. Então a análise microbiológica tem que ser feita sempre, principalmente no primeiro líquido do paciente. Um detalhezinho para a gente falar a respeito disso, a pressão licórica tem que ser feita em condições adequadas também, porque, assim, ninguém gosta de fazer um exame de líquido, um exame que já tem mais de 120 anos de história, tem muitas histórias ruins a respeito desse exame. Então todo mundo fica com bastante medo de fazer a punção. Então na hora que vai fazer a punção, prende a respiração, fica fazendo esforço abdominal, temendo que algo de horrível vai acontecer. Então se o paciente ficar nessa situação e o médico funciona e vai medir a pressão, a pressão vai ficar alta mesmo. Chega até 30, 35, 40. Então o paciente tem que ser alertado para que ele relaxe, abaixa as pernas, deixa as pernas não tão encolhidas para que a pressão seja a pressão real que a gente tem aqui no vídeo. Bom, com relação à dor de cabeça, ela entra dentro da classificação internacional das cefaleias, a última edição que é a terceira edição, com uma cefaleia atribuída à hipertensão do líquido do líquido safrorraquiano. Então é uma cefaleia atribuída à hipertensão antracraniana idiopática, sem nenhuma outra causa. Então, com esses critérios, tem que ser uma cefaleia nova ou com agravamento significativo de uma cefaleia preexistente. Esses critérios têm que ser seguidos. Foi feito um diagnóstico da hipertensão antracraniana e o líquor com a pressão acima de 20 centímetros de água. Ou superior a 28 centímetros de água em crianças. Depois a gente fala a respeito disso das crianças. Ou ainda, cefaleia nova que preenche o critério C. Um ou os dois desses seguintes itens. Uma relação temporal direta com o diagnóstico de proteção antracraniana idiopática e a cefaleia acompanhada de um ou ambos dos seguintes. A cefaleia pulsátil e edema de papila. E D, não explicada pelo diagnóstico. Bom, a PIC tem que ser medida sem medicamento para abaixá-la. Então, a primeira pressão tem que ser medida sem paciente tomando nem diamox, nem acetazolamida, nem feita sob sedação anestésica, por exemplo, com o Propofol, porque o Propofol abaixa a pressão antracraniana. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não pode ser feita também a pulsão sob sedação com anestésicos halogenados. O anestésico halogenado aumenta a pressão antracraniana. Então, tem uma série de detalhes que a gente tem que observar para não fazer o diagnóstico errado dessa doença. A pulsão tem que ser em encontro lateral e tem que ser pulsão lombar, porque já não se faz mais pulsão sinotropecial de maneira rotineira, só em situações específicas. Uma medida isolada não basta, como eu falei para vocês, algumas vezes o paciente pode estar intenso, com medo da pulsão, então a pressão sai elevada, então tem que ter pelo menos mais uma ou duas pulsões sem o paciente estar medicado, para que a gente possa fazer o diagnóstico adequado. E algumas vezes há necessidade de uma monitorização prolongada da PIC. isso aqui já é um pouco mais difícil de fazer, porque envolve internação, envolve colocação de cateter subaracnoide, algo que não se faz continueiramente. Precisa diferenciar papiledema de pseudopapiledema, aquilo que eu já falei várias vezes aqui nos cursos da neurooftalma, que vocês também já fizeram várias vezes o barilho, já mostrou uma aula excepcional para a gente na reunião de neurologia falando a respeito de papiledema de pseudopapiledema, então isso tem que ser descartado. Em geral, a gente vai atrás desse diagnóstico diferencial de pseudopapiledema quando tem um paciente com uma pressão intracraniana normal ou muito próxima do normal. Outra coisa interessante, a cefaleia da hipertensão intracraniana, ela pode perfeitamente simular uma cefaleia da enxaqueca, tanto que tem muitos pacientes com enxaqueca crônica, na verdade não, tem muitos pacientes com pseudotoma cerebral e que são tratados como cefaleia primária ou enxaqueca crônica. Tem até o Sálvio, que ele fez a tese de doutorado dele dosando o neurotransmissor em paciente que tem hemicrânia paroxícica crônica, e para medir esses neurotransmissores no líquor, no sangue, ele teve que colher, fazer a função lombar desses pacientes, ele viu que 30% da amostragem dele tinha pressão superior a 25 cm de água, então 30% dos pacientes que ele separou, selecionou para a tese dele, tinham, na verdade, hipertensão entre a crânia e o pato que não tinha essa micrânia paroxícica crônica. Tem que se excluir abuso de medicamento quando não houver papiliedema, e também a cefaleia não precisa ser necessariamente diária. Ah, não, o paciente que tem que ter o tumor tem que ter dor de cabeça todos os dias. Não, não é verdade. ele pode ter períodos que você tem alívio da dor, ou até desaparecimento em alguns casos. Ela pode ser cíclicamente. Eu já falei com relação a cefaleia semelhança primária. A dor após a punção lombar não deve desaparecer necessariamente. Se ela desaparece, ajuda no diagnóstico, mas se ela não desaparecer também não afasta. E tem que prestar atenção nos sinais de imagem, exames de imagem que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Só para deixar vocês cientes, olha, isso aqui é paciente com hipertensão entrecrenina idiopática, isso aqui é paciente com migrânia ou enxaqueca. Olha só, entre 60% e 70%, 70% e 76% dos pacientes com hipertensão entrecrenina deopática com outros autores, apresentavam fotofobia, fonofobia, náuseas, vômitos e zumbidos. Olha aqui, os pacientes com enxaqueca eles compartilham estes mesmos sintomas dos pacientes com hipertensão entrecrenina. Então, por isso que é muito comum você confundir hipertensão entrecrenina com enxaqueca e vice-versa ao contrário. E outra coisa, olha aqui, atividade física agravando os sintomas acontece em todas as séries desses autores aqui e 90% também em pacientes com enxaqueca. Então, é muito comum você confundir essas duas doenças. E mais, o que é pior para a gente que cuida desses pacientes, na América Latina há em torno de 12% a 13% de pacientes com enxaqueca. Então, os pacientes, as pacientes com hipertensão diopática ou para o tumor cerebral, também têm enxaqueca. Então, é muito comum eu ter a paciente já absolutamente controlada da pressão, ela vir no ponto de socorro com muita dor de cabeça, solicitando fazer a punção lombar, porque ela acha que a pressão voltou. Tem, pelo menos, umas 10 pacientes que, mesmo com a pressão controlada, elas ainda procuram ambulatório para fazer a punção e só saem aliviadas depois de ter a punção. Elas ficaram viciadas em punção. Bom, com relação à parte da fisiopatogenia da hipertensão da cefaleia na hipertensão intracriniana idiopática, existe a Deborah Friedman, é uma neurofetalmologista que estuda bastante pseudotumor, né? Então, no serviço de pseudotumor cerebral que ela tem, existem neurologistas, neurofetalmologias, então existem muitos estudos em cima dos processos fisiopatogênicos, tanto da hipertensão intracriniana idiopática, como também dos seus sintomas. Não existe, nesse trabalho que ela publicou em 2019, ela não encontrou nenhuma concordância em relação à magnitude da pressão e a cefaleia propriamente dita. Então, não existe uma relação muito clara entre uma pressão muito alta com a cefaleia muito alta, e uma pressão muito baixa com o que eu falei muito baixa. Isso é absolutamente errático, né? Tem pacientes que tem uma pressão de 28, 29, de pressão de centímetros de água, tem uma dor de cabeça muito intensa e tem paciente com 40, 45, que é absolutamente assintomático. E mais, até um quarto dos pacientes com pseudotumor cerebral não tem dor de cabeça em nenhuma época da vida. O diagnóstico é feito até pelos oftalmologistas quando o paciente nota uma dificuldade na visão. E aí, o oftalmologista que acaba encaminhando para o neurologista com o quadro de papiliedema, né? Papiliedema importante com suspeito de hipertensão intracraniana. Então, assim, é um fator mais dramático para a gente, porque é um paciente que fica assintomático durante o curso da doença e começa a ter sintomas com o uso dos medicamentos. Então, é um paciente que, frequentemente, é não aderente e acaba fugindo do tratamento, né? Parece que existe um, durante o fenômeno de hipertensão intracraniana, existe uma liberação de alguns tipos de substâncias dentro dos receptores de dor dos vasos meningios que causam a dor. Então, dentre eles, tem o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, é o CGRP, que está diretamente envolvido na gênese também da dor de cabeça da hipertensão intracraniana. Porém, esse gene está diretamente envolvido também na gênese das crises enxaquecosas. Tanto que, recentemente, foi liberado aqui no Brasil pela Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a liberação de um anticorpo monoclonal contra o CGRP, que é o PASURTA, que é utilizado em pacientes que têm enxaqueca crônica. Mas parece que esse mesmo gene está relacionado à gênese da dor na hipertensão intracraniana. Também tem outras substâncias, como o peptídeo ativador da DMIO, classe hipofisária, substância P, o glutamato, o ósino níquido, são todas situações, são todas substâncias que estão alteradas durante o quadro de hipertensão intracraniana. Mas não se sabe ao certo qual é a função específica das substâncias durante o período de hipertensão intracraniana. Bom, com relação aos aspectos epidemiológicos, os Estados Unidos continuam sendo a mesma taxa já, sem muita mudança, porque lá é um país de obesos, então essa taxa não tem modificado nem com essa nova moda de fitness, de adequação da dieta, porque na verdade os americanos tinham agúrdios ainda por muitos anos. e a incidência geral nos Estados Unidos é em torno de 0,9 a 0,1 por 100 mil habitantes, mulher de 1,6 a 3,5 por 100 mil habitantes, mulher obesa chega até 19 por 100 mil habitantes, então existe uma relação da doença com a obesidade em mulheres, uma relação muito grande. No mundo isso continua em torno de 2,2 a cada 100 mil habitantes, e mulher mais do que homem, e mulher obesa muito mais ainda, com 21,4, uma incidência de 1 a 2 casos por 10 mil habitantes em ano, não é 100 mil, 10 mil habitantes em ano, uma incidência maior. A relação entre homem e mulher para essa doença também é alta, chegando a 10 mulheres para cada homem, incide mais na idade reprodutiva, tem uma relação muito grande com ganho de peso, a hipertensão arterial na maioria das vezes é decorrente de um reflexo, por causa do aumento da pressão intraconina, você acaba tendo um aumento da pressão arterial para melhor aprofundir, mas você também tem obesidade que faz com que haja um aumento da resistência periférica aumentando a pressão. A irregularidade menstrual é algo que a gente vê na hipertensão intraconina idiopática, mas não para o seu tumor como um todo, e como já falei, a obesidade é algo absolutamente frequente. A Susan Moron em 2018, ela fez um levantamento em todo o Reino Unido observando qual que era a incidência de pacientes com tumor cerebral nas unidades de emergência de toda a Grã-Bretanha. Como lá o sistema é 95% das vezes público, então você tem uma centralização de todos esses dados de pronto-socorro, então ela conseguiu ver como é que era a evolução da frequência de pacientes com tumor cerebral diagnosticados no pronto-socorro de 2002 até 2016. Então ela observou que teve um aumento, dobrou praticamente a quantidade de pacientes no pronto-socorro de 2,6 para cada 100 mil para 4,69 para cada 100 mil na população geral e 3,5 de mulheres obesas para 5,7 para cada 100 mil habitantes. Então mais do que dobrou aqui com relação à incidência de mulheres com esse diagnóstico de pronto-socorro. Observou também o maior número de casos em mulheres com a faixa etária de 25 anos e uma outra coisa interessante é que 50% dos casos eram de pessoas que vinham de locais que eram população de pouco recurso. Então, quer dizer, o estado socioeconômico dessa população é pior do que a população do centro da Grã-Bretanha. Então, isso é óbvio, então a gente sabe que a comida hipercalórica é mais barata do que a dieta mais saudável. então é mais fácil mais salgado então aumenta a pressão aumenta a gordura aumenta tudo então é mais fácil a população de baixo peso de baixo poder socioeconômico também engordar. Tanto que depois dessa pesquisa da Susan Molland ela foi ela formou um grupo muito grande lá na Inglaterra um grupo formado por oftalmologistas por endocrinologistas por cirurgiões abdominais por neurocirurgiões neurologistas geriatras até e pediatras e formaram um grupo para implementar um serviço nacional de controle dos pacientes com o seu tumor cerebral também fazendo um rígido controle do peso dessa população a fim de diminuir substancialmente o peso dessa população. Então existe um programa nacional de emagrecimento na Inglaterra visando justamente diminuir os casos de pseudotumor. Com relação à fisiopatogenia da doença propriamente dita existem diversas teorias nenhuma ainda contundente com relação a gênese dessa doença mas o que a gente sabe é que provavelmente existe uma diferença na taxa de produção e absorção do líquor a gente produz em torno de 0,35 a 0,40 ml por minuto dando em torno de 500 a 600 ml nas 24 horas então essa produção ela é contínua então a diminuição da absorção impactaria um aumento da pressão de produção para que você possa atingir aquela pressão de absorção para ter o equilíbrio mantendo o volume de 150 ml dentro do sistema então produz 500 ml então tem que ser reabsorvido 500 ml se existe uma dificuldade na absorção então há necessidade de um aumento dessa pressão de produção para que você tenha essa taxa de absorção exatamente igual a que foi produzido então isso acaba se estabelecendo um equilíbrio e uma pressão superior àquela que normalmente acontece em torno de 20 cm de água em obesos em magros e 25 cm de água em obesos bom também existe a teoria do aumento do preenchimento abdominal e cardíaco quando o paciente obeso deita o conteúdo abdominal acaba entrando dentro da caixa torácica empurrando o diafragma para cima aí causa um padrão restritivo pulmonar e esse padrão restritivo acaba aumentando a pressão intratorácica aumentando a pressão intratorácica diminui o retorno venoso intracraniano e o paciente deitado ainda diminui o efeito da gravidade para facilitar a drenagem venosa então todo esse conjunto do conteúdo abdominal dentro da caixa torácica aumentando a pressão venosa central e o paciente deitado faz com que haja uma estase venosa no centro de rosto central concorrendo para um aumento da pressão intracraniana esse aumento da pressão intracraniana pela estase acaba levando um aumento da quantidade de líquido interstinal dentro do cérebro e o cérebro como um todo aumenta aumentando mais o volume cerebral ele acaba comprimindo as drenagens venosas dos grandes seios venosos nos locais em que você tem uma área angustiante onde por exemplo os seios eles passam por uma angulação óssea então na hora que o cérebro comprime aquela região você ainda provoca uma estase ainda maior nesses pontos uma teoria ainda concorrente que até concorda com essa primeira teoria é da obstrução da drenagem venosa intracraniana seriam alterações ou estruturais ou funcionais dos seios venosos que levariam a uma estase por estenose essas estenoses elas podem ser constitucionais ou adquiridas adquiridas como existem diversas possibilidades ou você faz trombose recanalização contínua pacientes que tem alteração da coagulação que não são clinicamente evidentes que não tem assim grandes tromboses para fazer o diagnóstico mas e que acaba fazendo então vamos supor vamos ver um dos exemplos por exemplo uma 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 mutação heterocigótica do fator 5 de Leiden por exemplo essa a penetração dessa mutação ela pode ela pode não ser completa então você tem alterações parciais da coagulação que leva um estado de hipercoagulabilidade que se exacerba em algumas situações especiais então por exemplo na gestação nas cirurgias nos quadros infecciosos que o paciente fica deitado muito tempo então quando você tem essa alteração não completa de alteração da coagulação você pode provocar trombose nos locais em que preenche a trívida de visual que é alteração da crase seria alteração da coagulação não completa alteração do fluxo então por exemplo o paciente está sentado em pé ele tem um fluxo diferente de quando ele está deitado porque ele não tem a gravidade para fazer com que o fluxo aumenta então na hora que ele deita o fluxo diminui e alteração da parede então por exemplo os seios venosos eles correm no leito ósseo esse leito ósseo tem uma série de reentrâncias que fazem turbilionamento e diminuição do fluxo nessa região então quando o paciente fecha essa tireta ele tem condição de fazer trombose e os seios venosos cerebrais são locais muito bons para fazer esse tipo de trombose então existe a possibilidade de você ter trombose de um desses seios por exemplo seio transverso direito na hora que tem a trombose fica absolutamente assintomático porque o seio transverso contralateral vai fazer toda a drenagem e esse seio ele é recanalizado lentamente às vezes leva até 6 meses para recanalizar e muitas vezes não é recanalizado completamente então aí só se não completar a recanalização do lado direito e trombosar o lado esquerdo é que o paciente vai começar a ter sintoma porque aí sim você vai ter uma dificuldade de drenagem venosa e vai acabar tendo hipertensão intracraniana e a cefaleia correspondente e aí vai levar mais ou menos uns 4 ou 5 meses para fazer a recanalização do outro lado e aí a pressão vai voltar lentamente ao normal e o paciente passa a ter menos dor de cabeça a gente conversando com os pacientes que têm por ser de tumor nesta categoria específica a gente vê que o paciente tem períodos da vida que eles ficam com muita dor de cabeça e depois melhor espontaneamente provavelmente preenchendo essa teoria de turbose e recanalização bom em relação a crianças que eu falei para vocês que a Débora Friedman na última revisão que ela fez com relação aos critérios do seu tumor cérebro em adultos e crianças ela apontou muito bem que as crianças para fazerem o diagnóstico de hipertensão intracraniana elas têm que ter uma pressão de abertura superior a 28 centímetros de água isso não significa que a pressão normal em crianças é até 28 centímetros de água o que ela está dizendo é que todas as séries que foram reportadas de crianças com hipertensão intracraniana idiopática comprovada com papiliedema e com exames de imagem excluindo tumor hidrocefalia e outras doenças todas as crianças tinham no mínimo 28 centímetros de água isso que eu queria deixar bem claro que a pressão normal de criança ninguém sabe não tem nenhum trabalho até hoje desenvolvido para que a gente pudesse ter um padrão de normalidade em crianças e o o restante das os restantes das alterações são alterações que a gente já tinha falado antes uma coisa uma coisa que diferenciou esse outro critério foi com relação aos critérios de exame de imagem tanto de tomografia como de ressonância que ainda entra os critérios de cela vazia de achatamento do globo ocular de extensão da bainha perióptica esterose de seres transversos que foi a última revisão que foi feita pela Débora Frita quadro clínico de adultos em adultos cefaleia alterações visuais quais são as alterações visuais que a gente tem reportado pelos pacientes turvação a turvação visual na grande maioria das vezes é por diplopia e o paciente fica vendo fantasmas então acaba enxergando duplo mas ele se refere a uma turvação visual diplopia muito comum porque você tem lesão bilateral do óbito do centro o paciente acaba fazendo um estrabismo convergente fotossensibilidade escotomas cintilantes ou escotomas negros algo que é também comum de ser reportado são as amorosas fugazes pacientes que espontaneamente tem perda da visão a visão fica completamente escura por alguns segundos 2, 3, 4, 5 segundos e volta depois ao normal habitualmente isso acontece nos esforços abdominais quando o paciente vai fazer esforço evacuatório tosse continuada vai abaixar para pegar alguma coisa no chão ele tem essas amorosas fugazes isso vai piorando progressivamente com o aumento da pressão intracramiana e o achado clínico mais comum é o papiledema como já falei paralisia do sexto nervo é bem frequente mas já teve alguns casos de pacientes com com a visão do quark mesmo também apenas pelo papiledema associação com obesidade é claro é franco o paciente clássico com o pseudotumor ou com hipertensão antracraniana idiopática é aquela mulher jovem e bem obesa quando você vê um paciente mesmo sendo mulher jovem com dor de cabeça muito intensa uma pressão de abertura muito alta e com peso normal desconfie isso não deve ser hipertensão antracraniana idiopática é um pseudotumor mas de alguma outra causa quem tem que investigar 10% no acefaleia mas pode chegar até 25% dos pacientes sem dor de cabeça isso é bem claro na nossa clínica tem paciente que é encaminhado do oftalmologista porque ele não tem dor de cabeça e a gente também tem muito paciente que é encaminhado por má interpretação do edema de papila bilateral que não é papiledema então você tem casos de uveite a gente já pegou bastante paciente com vôntico enajarada e que foi encaminhado como papiledema não pela nossa escola mas que vem de outros serviços como o quadro de edema de papila bilateral ou papiledema papilite neurite óptica toxoplasmose tuberculose eu tive uma paciente chamada Ana Maria que ela veio encaminhada da da oftalmologia mesmo lá do de um acho que era de um AMI não era AMI não era UBS mesmo já tomando esquema tripsis por quadro de tuberculose tuberculose retiniana e não era tuberculose era um pouco de uma anajarada também com lesão bilateral bom em adolescente existe também associação com obesidade mas quanto mais jovem menor essa associação crianças bem novinhas em geral não tem obesidade como parte do quadro não sabemos qual que é a gênese desse tipo de hipertensão tacraniana e na grandissima maioria das vezes a angiorresonância venosa dessas crianças também é absolutamente normal é um desafio muito grande para a gente porque a gente tem que acompanhar e não deixar ela perder nenhuma fibra do nervo óptico então a gente tem que usar às vezes medicamentos em altas doses até equilibrando um pouquinho os efeitos colaterais e a gente espera que a criança cresça porque ela crescendo crescem os compartimentos e acaba normalizando essa pressão que a gente normalmente vê na maioria das vezes a cefaleia continua sendo o sintoma mais prevalente e as crianças sempre se queixam discotomas titilantes turbação visual transitória com diplopia fotofobia irritabilidade diplopia por lesão do nervo e papiledema quer dizer em criança é exceção não ter papiledema é exceção então sempre quase sempre vai ter papiledema então é um diagnóstico que tem que ser feito com exame clínico direto e oftalmoscopia direta indireta ou mesmo solicitar avaliação de urgência da oftalmologia para fundar o diagnóstico só que vocês já estão careca de saber que nem eu isso aqui são os sedemas de papila que eu sempre mostro isso aqui é uma evolução de papila inicial importante já em resolução e aqui o branco na carada que é a atrofia isso aqui que a gente sempre evita isso aqui que a gente não quer isso aqui que os residentes mais gostam de ver porque é facinho de ver mas é quando o paciente já está praticamente certo e a gente usa a campometria computadorizada como o nosso parâmetro de acompanhamento desses pacientes eu não gosto de usar esse programa que é a programação central 24-2 eu gosto mais da 32 porque a 32 a gente consegue ver um pouquinho mais desse campo que em geral ele compromete primeiro é um exame um pouquinho mais longo dura em torno de 14 15 minutos cada olho o paciente se cansa mas para a gente é fundamental fazer esse acompanhamento porque é através da pior da campometria que a gente vai decidir o que a gente vai fazer com o paciente se vai continuar com o tratamento clínico aumentando a dose ou se a gente já vai indicar algum tratamento mais invasivo com cirurgias ou até mesmo venoplastia a evolução basicamente é essa aqui vocês também já estão bem acostumados com esse tipo de evolução que é a evolução semelhante ao glaucoma então assim só o Danilo está aí escutando ele vai ele vai entender o que eu estou falando quer dizer será que aqueles pacientes que não tem dor de cabeça que até 20 25% dos pacientes com o seu tumor cerebral que não tem dor de cabeça que evolui com uma campometria desse jeito aqui com a pio normal será que isso aqui é uma é um glaucoma com pressão normal ou é um seu tumor sem dor de cabeça bom com relação aos sinais neuroradiológicos o achatamento da parte posterior do globo ocular ocorre em 80% dos casos você só viu a imagem de ressonância dos pacientes com o seu tumor se ela vazia ocorre em 70% dos casos e a distensão da bainha perióptica em 45% dos casos então assim eu não gosto de ver laudo de ressonância eu quero ver o exame porque quase 90% das vezes o neuroradiologista não faz menção a respeito disso a não ser a cela vazia achatamento ele não faz referência de sessão e tortuosidade de nervo óptico também ele não faz função então o laudo vem com ressonância absolutamente normal esses casos essas alterações aqui não descartam a punção lombar com a medida da pressão porque eu tendo são alterações anatômicas o achatamento posterior cela vazia de sessão a bainha perióptica e nervo óptico tortuoso são alterações anatômicas e são irreversíveis então mesmo que o paciente tenha o restabelecimento da pressão intrateniana normal essas alterações vão se perpetuar então se você pegar e interpretar só o sinal radiológico e dizer que o paciente tem hipertensão intrateniana você está errando bastante então aqui a gente consegue ver a distensão da bainha perióptica em T2 é mais comum a gente ver em T2 aqui a gente vê a distensão da bainha perióptica que com o nervo óptico por uso e achatamento da posição posterior do globo ocular aqui está bem claro a distensão da bainha perióptica e aqui a cela vazia outra coisa que também eu costumo pedir é a angiografia venosa com reconstrução tridimensional e aqui a gente pode ver isso aqui é o seio o seio sagital aqui divide o seio transverso direito e aqui o seio transverso esquerdo tem uma falha aqui de enchimento aqui entre os dois seios ah não mas está enchendo aqui do outro lado pode estar enchendo por colaterais ou por outras afluentes aqui e acabam drenando o contraste aqui para dentro mas tem uma falha clara aqui aqui também tem um stop aqui bem importante aqui também tem esse aqui é uma angiografia de ressonância normal sem nenhuma falha de enchimento normal essas ressonâncias são dos meus pacientes e essas ressonâncias eram todas laudadas como normal diagnóstico diferencial alterações médicas obstruções reenosas e medicações alterações médicas diversas doenças essas doenças aqui todas elas podem causar hipertensão antracraniana as tromboses reenosas causam grande hipertensão antracraniana são as hipertensões cranianas malignas que o paciente rapidamente fica cego eu tive uma criança que eu fui funcionar na sexta noite sábado duas vezes no sábado e duas vezes no domingo a pressão dela estava acima de 80 e não conseguimos segurar a visão dela que ela ficou ficando cega e fez uma trombose de seno sagital superior a posição anterior do seno sagital são as mais malignas medicações tetracequina derivadas são medicações que podem causar hipertensão tetracequina que não sabe qual que é o motivo disso vitamina A e derivados também então cuidado com o vacutã que provoca estados de hipertensão que causam trombose de seios venosos esteroides anabonizantes hormônio do crescimento abstinência de corticoides é algo que também é muito frequente concorrer para a hipertensão e algumas outras substâncias que em geral estão associadas os diagnósticos diferenciais algumas vezes são diagnósticos que concorrem para alterações vasculares venosas e que determinam o estado de hipertensão tetracraniana então por exemplo doença de BC lúpus e sarcoidose são doenças que causam vasculites em geral vasculites venosas também e essas vasculites venosas acabam fazendo trombose então eu tenho pelo menos que eu me lembre uns quatro pacientes não mais quatro ou cinco pacientes que entraram no ambulatório com o seu tumor cerebral e que na verdade era doença de BC e durante a evolução eles fizeram meningite meningite acértica e fizeram outras alterações de pele que levou o diagnóstico de doença de BC lúpus e sarcoidose também é muito comum a gente começar vem para o ambulatório com o seu tumor com o licor absolutamente normal e durante a evolução a gente acaba descobrindo que o paciente tem essas doenças apneia do sono de POC e estiocitose são outras doenças que podem concorrer também com hipertensão intracraniana e tem um paciente só que eu vi que tinha estiocitose que fez o seu tumor cerebral e o seu tumor orbitário que era o pai de uma médica endocrinologista lá do Pará que ela veio tratar aqui com a gente fez quimioterapia melhorou da estiocitose e a doença regrediu essas doenças na verdade são doenças que dão diagnóstico diferencial de edema de papila unilateral ou bilateral que esclarela as doenças devidas como tu tem hipertensão intracraniana a gente tem que pesquisar também criptopocos simples borreliose pac-minigite hipertrófica que é da classe do GG4 que também concorre para a obstrução de granagem venosa e com isso acaba dando hipertensão intracraniana e tem algumas drogas imunossupressoras que também fazem hipertensão intracraniana a gente também não sabe qual o motivo a associação de microfenolato e tacroninus é uma associação muito ruim que causa hipertensão intracraniana tanto que agora não está sendo mais utilizada essa associação dos pacientes no transplante renal todos os meus pacientes que fizerem hipertensão intracraniana tinham associação desses dois medicamentos qual que é o tratamento o tratamento do seu tumor tratamento clínico e o tratamento cirúrgico o tratamento clínico sintomático para a cefaleia porque eles tem uma péssima qualidade de vida fica com dor de cabeça todos os dias e não consegue dormir e quando eles vão dormir a pressão intracraniana aumenta a cefaleia aumenta muitas vezes acordam duas três vezes durante a madrugada com náuseas e vómitos tendo que levantar para melhorar a cefaleia perda de peso é sempre recomendada sempre recomendada existe impacto na pressão intracraniana com perda de 10% de peso corporal tem paciente que perdeu 10% de peso corporal a pressão está tendendo já baixa então faz parte do nosso acompanhamento dos pacientes forçá-los literalmente forçá-los a perder peso e eu tenho um bom estímulo se não perder peso ocorre o líquido então eles ficam bem estimulados a perder peso mas não perdem alguns não perdem um pouco terrível atividade física programada é importante para ajudar no perda de peso só que assim os pacientes que tem seu tumor cerebral não conseguem fazer atividade física tem muita dor de cabeça durante o esforço físico então em geral eles não fazem é mesmo fechar a boca e a gente tem alguns casos que tem indicação de cirurgia bariátrica principalmente aqueles que estão com IMC acima de 35 a gente aproveita e já encaminha para os serviços porque além de ter o IMC recomendado ainda tem comorbidade que é a hipertensão antracaniana medicamentos são dois medicamentos que nós utilizamos que são medicamentos ruins porque são medicamentos que abaixam um pouco a pressão antracaniana a cetazolamida é o mais antigo ele iniba a hidráase carbônica diminui a produção de líquor através da inibição daquela daquela reação de Antusson-Hasselbach com produção de água de CO2 a gente dizia por outro lado com a produção de 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 carbonato por isso que o paciente que toma de amox não consegue tomar refrigerante porque ele acaba tendo um gosto salgado na boca por causa da grande quantidade de CO2 e o CO2 acaba se transformando em bicarbonato mas assim em termos em termos de eficácia esses medicamentos eles não são muito bons não eles não abaixam muito a pressão antracaniana eu nunca consegui fazer um paciente que tinha pressão de 50 abaixar a pressão normal só com medicamento alguma coisa concorreu para que isso acontecesse ou recanalizou ou emagreceu ou aconteceu alguma coisa que fez a pressão baixar ou a seta zolamida junto com o topiramato eles abaixam o pico de pressão eles abaixam aquela pressão muito alta por exemplo de 50 60 eu entro com a medicação titulando a medicação com relação até a sintomas de acidose retabólica ou hipercalcemia fazendo com que eles consigam ficar com menos efeitos colaterais e uma boa ação na produção de líquor então um paciente com 50 de pressão entrando com essa medicação ele baixa para 40 35 não normaliza eu só eu só consigo proteger um pouquinho mais o nervo óptico abaixando esse pico pressório existem diversos estudos ainda tanto na Europa como nos Estados Unidos na produção de outros medicamentos mais eficazes para diminuição da produção de líquor então aí a gente está tentando diminuir a pressão intracaniana por diminuição da produção de líquor não facilitando a sua absorção com relação ao tratamento clínico a punção lombar de repetição não é tratamento então deve ser evitada a drenagem quando o paciente for fazer punção é muito comum você encaminhar o paciente do laboratório de líquor o paciente está lá com pressão de 40 o médico vai lá e tira 20 milímetros de líquor o paciente vai evoluir com cefaleia pós-racking e aí eu tenho que fazer o blood patch que é colocar um pouquinho de sangue na região onde ele fez a punção para tapar a fístula que ele deixou lá porque o paciente não consegue ficar sentado em pé depois da drenagem então não é para fazer drenagem a verdade a punção ela serve para a gente avaliar o nosso tratamento clínico se ele está sendo eficaz ou não só para isso existe agora uma outra possibilidade de a gente fazer a avaliação desta da eficácia do tratamento através da avaliação da complacência cerebral esse equipamento aqui ele mede expansibilidade intracraniana expansibilidade crâniana e com essa expansibilidade crâniana a gente tem condição de ver a pulsação a pulsação cerebral as ondas de pressão intracraniana ele é colocado desse jeito aqui no paciente de uma forma completamente não invasiva ele medindo a expansibilidade do crânio através dessa cinta e a gente consegue com isso ver a morfologia dos cursos da pressão intracraniana de uma forma não invasiva é assim que é colocado o sensor em geral logo acima da orelha na tábua parietal temporal no osso temporal evitando a artéria temporal que está aqui em cima que pode dar alguma alteração não adequada a morfologia da curva desse jeito aqui isso aqui é uma morfologia de uma complacência ruim porque o que a gente consegue ver nos pacientes que tem uma pressão intracraniana normal a pressão sistólica cardíaca que vai dar o primeiro pulso que é o P1 então em geral o P1 está bem maior do que P2 e o P2 maior do que P3 o P2 é o espalhamento de fluidos no cérebro ou o indicador preciso da complacência cerebral e o P3 é o fechamento da válvula órtica então a ordem é assim em caso do mais P1 maior que P2 P2 maior que P3 em caso patológico você tem diminuição da complacência cerebral você tem o P2 maior do que P1 como nesse caso aqui como nesse caso aqui eu tenho aqui uma onda P2 maior do que P1 então isso aqui é uma indicação de uma diminuição da complacência cerebral e na grande maioria das vezes a diminuição da complacência cerebral está diretamente relacionada à hipotensão intracraniana então a curva normal que a gente vê é essa aqui P1 pois vem P2 pois vem P3 isso aqui que é o normal e uma curva patológica é quando P2 está maior do que P3 o P2 está maior do que P1 e o mal do que P3 bom isso aqui são exemplos de exames feitos por exemplo com um paciente com uma derivação ventricular externa em que é fechada essa válvula na hora que é fechada essa válvula vê que P1 aqui fica menor do que P2 um aumento do time to peak que é um aumento do tempo até chegar a pressão máxima e aí abrindo-se a válvula de derivação ventricular a gente vê que a onda P2 vai progressivamente diminuindo a P1 vai progressivamente aumentando até ficar normal isso aqui é um exemplo clássico de que a complacência cerebral está diretamente relacionada à hipotensão intracraniana esse aqui também é um paciente normal com a curva normal com P1 maior do que P2 e maior do que P3 uma curva absolutamente normal isso aqui é um paciente com uma grande diminuição da complacência cerebral com P2 muito maior do que P1 e o que a gente vê aqui é uma relação entre P1 e P2 aqui está escrito como T mas é P1 e P2 uma relação maior do que 1 o normal você tem uma relação menor do que 1 essa relação maior do que 1 está relacionada a uma 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 complacência cerebral então isso aqui é uma curva em que a gente tem a pressão da abertura relacionada à relação P2 P1 então quando essa relação P2 P1 aumenta a pressão de abertura é absolutamente concordante com o aumento da 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 complacência cerebral ou pior da complacência cerebral a diminuição da complacência cerebral está direto relacionada ao aumento da pressão intercarniana quando que a gente tem indicação de tratamento cirúrgico na falha de tratamento químico falha de aderência quer dizer aderência à função lombar não sei porque ninguém gosta de fazer função lombar uma coisa tão tranquila mas os pacientes acabam fugindo mesmo tem gente que não tolera os efeitos colaterais da certa solamida ou resposta pobre ao tratamento pressão sempre elevada pulsões lombares com maior frequência e rápida evolução do campo visual então pra gente esse aqui é o principal fator a rápida evolução rápida evolução da da queda do campo visual isso aqui que a gente não quer que aconteça nunca com relação ao tratamento cirúrgico eles também estão bem habituados quem faz na escola mais é o Manso o Paulo Manso que faz pra gente e ele ainda usa essa técnica aqui que é a técnica de desinserção da musculatura ocular extrínseca pra expor o nervo óptico e aqui fazer uma e aqui fazer uma fazer uma filestração e essa filestração do nervo óptico ela vai aliviar a pressão da bainha perióptica e aliviar a pressão do nervo óptico salvando o nervo só que esse salvamento ele não é por muito tempo a gente tem visto que essa a filestração da bainha perióptica consegue resolver a perda visual em seis meses se a gente não consegue abaixar a pressão de uma outra forma os sintomas vão aparecer vão reaparecer o outro tratamento que a gente tem visto principalmente nos pacientes que tem o diagnóstico o diagnóstico de hipertensão de canina com estenose do seio transverso como vocês estão vendo aqui olha esse aqui é um paciente que tem a drenagem venosa do seio sagital aqui presente bonitinho e aqui eu tenho uma estenose do seio transverso do seio sigmoide e aqui também do mesmo jeito uma estenose do seio transverso do seio sigmoide nesses casos específicos em que eu tenho aumento da pressão de canina refratária ao tratamento clínico é que eu faço a opção de interpor um estente aqui nessa região na transição entre o seio transverso e o seio sigmoide para abrir e facilitar a drenagem venosa isso existe muita discussão na literatura ainda se isso aqui é causa ou consequência mas se for só consequência desculpa consequência do aumento do volume parequimatoso aumento do intercício o cérebro fica apertando o seio venoso quando eu coloco o estente a pressão normaliza quase 100% das vezes então provavelmente essas alterações vasculares aqui estenosantes elas são causa da hipertensão de carcinina nesses casos específicos não são todos não são todos eu estou vendo que tem muita gente colocando estente em que não precisa colocar e acaba tendo efeito colateral grave acaba tendo complicação grave eu já vi casos de perfuração de seio transverso por inabilidade mesmo com hematoma subdural grande grave de fosso posterior então essas indicações são indicações precisas em pacientes refratários ao tratamento clínico e que também tem sucesso em outros tratamentos tipo derivação ventricoperitonial derivação não-peritonial financiação nervo óptico uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte o que causa o PTC é a estenose não tem nenhuma outra coisa então não adianta colocar derivação ventricoperitonial porque o culpado não é o líquido o culpado é a estenose então a gente tem que tratar a estenose tratando a estenose a gente trata e cura o paciente bom como eu falei com vocês nos casos que eu tenho no Hospital São Paulo 16 teve normalização da PIC 1 teve uma redução de 90 para 40 centímetros de água que o paciente sumiu do ambulatório e uma teve trombose do estente e uma está com uma hipertrofia intimal e ela já tem agora 11 anos de estente não tem mais de 7 anos tem quase 11 anos de estente e ela provavelmente a gente vai ter que refazer a viruplacia dela mas a pressão dela está em torno de 26 25 ainda não é uma pressão muito alta ainda com relação ao tratamento cirúrgico existe a possibilidade de fazer a derivação ventrículo peritonial que é a mais fisiológica mas esses pacientes tem ventrículo em fenda é difícil chegar até no ventrículo e quando chega no ventrículo drena ele colaba faz o slit então aí não adianta não drena mais e continua tendo pressão acrílico esses casos são aqueles casos de estenose de seio transverso que não vai resolver com derivação a derivação lompertonial também não deve ser feita de uma maneira rotineira a maneira rotineira é colocar uma válvula comum derivação lompertonial não vai funcionar a gente tem orientado colocar essa válvula que é a válvula derivação lompertonial horizontal vertical aqui tem uma resistência na verdade não aqui tem uma resistência a passagem do líquor aqui é a parte que vai para dentro do canal hackeano e aqui é a parte que vai para a cavidade abdominal o líquor ele passa por aqui e vai por aqui até sair para ir para o abdômen aqui tem uma resistência a passagem de líquor que é em torno de 13 a 16 centímetros de água então a pressão aqui tem que estar em torno de 13 a 16 centímetros de água para passar e aqui tem três esferas três esferas de ácido inox que quando o paciente está sentado sentado em pé essas três esferas pressionam aqui a válvula e essa pressão faz com que a pressão de drenagem chegue a 35 centímetros de água por que isso? porque o paciente deitado a pressão lombar é igual a pressão sub-hospital que é igual a pressão intracraniana quando o paciente está sentado a pressão lombar pode chegar até 45 centímetros de água que é o normal e a pressão cisternal sub-hospital chega a 0 a menos 5 centímetros de água é normal e a pressão intramente ocular chega a 0 a menos 5 centímetros de água isso também é normal então a pressão varia de acordo com a posição do paciente então se eu colocar uma válvula de pressão de 20 centímetros de água que é o normal quando o paciente sentar ele vai drenar até 45 então ele vai determinar a hipotensão lincólica então essa válvula que é a única válvula no Brasil registrada para fazer a derivação lomperitoneal de uma maneira adequada na posição horizontal ou na posição vertical mas isso quem faz da neurocirurgião é difícil a gente conseguir na neurocirurgião optar por essa válvula bom eu acho que o que eu tinha que falar era isso obrigado pela presença de vocês obrigado pelo convite eu estou à disposição para perguntas olá olá obrigado Sandro pela palestra eu queria que você comentasse um pouquinho a gente está vendo agora com esse advento por exemplo do coronavírus alguns relatos de casos de hipertensão intracraniana secundária secundária eu não digo mas assim após a infecção eu queria perguntar se você tinha visto em outras viroses em outras patologias com a razoável frequência se isso era alguma coisa comum na sua experiência e falar um pouquinho você já estava falando um pouquinho sobre os mecanismos de hipercoagulabilidade alguns outros mecanismos envolvidos nessa hipertensão intracraniana que mecanismos você acharia que estariam envolvidos nesse caso então a questão de uns sete anos atrás eu ainda estava trabalhando no laboratório sem líquido e eu tive oportunidade de presenciar uma epidemia uma epidemia localizada basicamente em São Paulo nenhum outro estado teve isso de uma meningite que parecia ser viral por que que parecia ser viral porque era uma meningite aguda com febre nalsas vômitos rigidez e nuca e que tinha poucas células de 20 até 100 células no litro cúbico com proteína baixa glicose normal e com diferencial linfomonocitário ausência de crescimento nos meios de cultura para a bactéria e PCR que é a pesquisa de genoma viral no líquor a gente fazia panherpes que é para herpes tipo 1 tipo 2 citomegalovírus epistembar e varicelazoster e fazia para enterovírus então com enterovírus e panherpes a gente cobre a gente cobria mais de 95% das meningites virais que existem no planeta não é só aqui no Brasil não 80% das meningites no mundo são virais e destas virais 90% são enterovírus existem pelo menos 30 enterovírus que causam meningite são na grande maioria das vezes benignas então esses pacientes eles tinham uma meningite asséptica de característica laboratorial e clínica viral com PCR negativo para esses esses pacientes quase de 10 pacientes que eu fazia alíquor com essas características 8 tinha aumento da pressão intracaniana e todos foram internados obviamente todos foram feitos exames de imagem e os exames de imagem foram absolutamente normais não tinha nenhuma lesão ocupando espaço e esses pacientes no curso de duas semanas de melhora clínica no controle do líquor a pressão já vinha baixa o que que isso aconteceu não sei ficou sem não foi nem relatado porque isso era foi feito no hospital particular isso é a impressão que nós tínhamos do laboratório que a gente acabava fazendo função em mais de 60 hospitais em São Paulo então existe possibilidade de infecção viral causar aumento da pressão intracaniana nos casos de coronavírus tem se notado aumento da pressão intracraniana em alguns casos sim mas não dá para saber ao certo se isso é decorrente do processo inflamatório intracraniano ou parenquimatoso quem tem visto alguns casos graves de evolução neurológica grave tem até um paciente com ADEM que evolui com sequelas importantes e como a Luciana falou bem esses pacientes eles acabam tendo um estado de hipercoagulabilidade por diversos fatores até por CIDD em alguns casos e isso pode concorrer para o aumento da pressão intracraniana sim por trombose de sistemas venosos principalmente de sistemas venosos profundos nós tivemos lá no hospital São Camilo uma médica de 50 anos que ela teve trombose das duas carótidas e ela acabou fazendo uma necrose importante do cérebro acabou falecendo mas não tem nenhum dado objetivo que mostre aumento da pressão intracraniana por outra causa nesses casos de infecção viral acho que é isso você perguntou mais uma coisa Luciana Oi estou só estou só checando aqui agora se tem alguém no bate-papo ou não alguém quer fazer alguma pergunta Letícia que apareceu não eu queria falar um pouquinho que é um tema que a gente foi doutor Sandro bem só Letícia eu sou do ambulatório de Neurocalmo e eu queria falar um pouquinho sobre como se induzir o caso na gestação que a gente sempre é poêmica e né usar o diamoc não usar fazer punção de rotina quando fenestrar eu acho que e lactação também acho que isso é um tema que o pessoal tem bastante dúvida a gente já teve alguns casos que gera bastante discussão Oi Letícia eu também tenho bastante dúvida olha é é assim tanto topiramato como a cetazolamida são consideradas classe B pela obstetrícia classe B aquela classe de medicamento que não tem relação com endropatogenicidade mas também não foi feita na minha pesquisa a respeito disso né então é de risco o que que eu faço né o que que eu faço quando tem um paciente que assim a população é a população de mulheres jovens no período fértil então elas engravidam né quer dizer eu até peço para que elas me avisem quando quer engravidar para a gente tentar ver se a gente consegue bolar um esquema para melhorar a situação até elas poderem engravidar adequadamente mas quando elas engravidam eu solicito que elas parem de tomar tudo para tudo muitas eu não consigo parar né porque a pressão é muito alta muito grande a perda de visão é progressiva eu mantenho doses altas eu tenho pelo menos 10 crianças que nasceram sob essa condição né tomando tanto topiramato como o diamox e as 10 nasceram sem nenhuma doença congênita absolutamente normal existem alguns relatos na literatura mas também não são não são adequados com relação ao tipo de observação que eles fizeram que relatam um aumento de 5% de crianças do espectro autista mas olha 5% se você for pensar o extrapolar da população do seu tumor da população mundial acaba sendo quase quase dentro da chance de uma mãe ter uma criança com doença no espectro autista então acho que não é contundente agora descrição de embriopatogenicidade diretamente associada a cetazolamida e a autopiramato isso ainda não tem pelo menos na última revisão que eu fiz eu dei uma aula sobre esses medicamentos para obstetrícia no ano passado ainda não tinha nenhum registro contundente de embriopatogenicidade que essa doença mas aí o que eu faço com as mulheres eu retiro eu já aviso para elas eu vou retirar mas eu vou ter que encurtar o seu tempo de punção então a partir do momento que elas engraviram eu já faço a punção e vejo como é que está o nível e peço para vocês fazerem a campometria para ver como é que está o campo visual dela e eu faço a cada mês a punção eu faço todo mês uma punção e vejo como é que está e o que eu tenho observado nesses casos quando termina o primeiro trimestre e está no meio do segundo trimestre a pressão entre a crinina começa a cair de todas então eu tenho que segurar o máximo possível sem medicamento até ela começar no meio do segundo trimestre porque daí para frente a pressão normaliza não sei explicar porque isso acontece porque aumenta a pressão abdominal você tem um baita de útero lá comprimindo lá a veia cava aumenta a pressão abdominal diminui o retorno venoso deveria aumentar a pressão entre a crinina mas não sei o que acontece agora eu sei o que acontece depois em geral um mês ou dois meses depois que o parto acontece a pressão vem altíssima vem altíssima então eu sempre peço para a mãe voltar no ambulatório depois de dois meses que teve o neném para a gente fazer a punção e ver se vai precisar reintroduzir a medicação ou não eu tenho a Malu por exemplo ela nas três estações deram nas três estações a pressão abaixou no segundo semestre e estourou chegou a mais de 100 depois do segundo mês do parto e daí ela foi para a estente e ela está absolutamente normal agora mas gestação é assim é um pouco difícil eu oriento para a medicação todas as medicações faço um controle mais específico e peço para elas emagrecerem a criança tem que consumir a mulher entendeu então a mulher que está pesando 90 quilos deixa a criança comer toda a gordura dela entendeu quer dizer ela fala assim ah mas eu posso engordar um quilo por mês não pode você tem que emagrecer um quilo por mês elas emagrecem quando elas ficam com medo elas emagrecem mas é difícil viu gestação é um pouco difícil controlar muito obrigada a gente sempre tem essa dúvida né gestação é bem complicado né e lacriação tem alguma contraindicação de usar vai passar para a criança né tá a tazolamida e o topiramato passa para a criança os dois passam na mamadeira os dois passam né a criança fica mais calminha com o topiramato mas também urina muito com o diamóxido então assim tem que tem que modular em geral elas não começam não com medicamentos até parar de aumentar também isso que o obstetra orienta também também vai depender da clínica né se ela tiver com uma pressão muito alta não adianta vai ter que entrar com a medicação ou vai ter que fazer alguma coisa ou mandar para a cirurgia ou mandar para vocês para fazer a fenestração do nervo óptico né ou fazer a viroplasia se ela tiver indicação tá ótimo obrigada viu Sandra queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso e os critérios de cirurgia para crianças como é que você costuma se costuma ser muito diferente da condução de adultos olha só teve eu tive eu publiquei recentemente 18 crianças no meu ambulatório né no seu tumor só uma foi para a cirurgia só uma foi para a derivação longo-peritorial as outras todas evoluíram muito bem com o controle até elas começarem a ter aquele aumento da estatura né então quando elas aumentam a estatura elas emagrecem quando elas são boas elas emagrecem a pressão normaliza tem até o caso de uma de uma menininha a única menina com 10 anos que tinha esterose bilateral do seio transverso estava com uma discussão muito grande com relação a esse caso porque ela a gente não tinha experiência com estente em criança ainda mais com 10 anos e não dá para colocar derivação longo-peritonial porque não tem catéter pequeno para criança de 10 anos no Brasil não tem só tem para adulto então o catéter lesa medula estava descartado e os ventrículos cerebrais dela estavam em fenda então para fazer a derivação ventrículo-peritonial tinha que ser feita com um neuronavegador só que o neuronavegador na escola é muito caro custa 10 mil reais por dia e tem que fazer pelo menos 3 crianças então era muito complicado tratá-la cirurgicamente a pressão dela estava alta e o campo visual dela estava diminuindo e ela fez uma campometria de Goldman e a gente conseguiu ver que estava realmente restringindo e progressivamente só que eu fiz essa discussão toda com os pais com os residentes e ela estava escutando ficou quietinha não falou nada ela voltou depois de 3 meses para a consulta de retorno e ela tinha emagrecido 10 quilos nesses 3 meses emagreceu bastante quase nem reconheci começou a fazer judô correr comer pouco parou de tomar guaraná sorvete fiz a punção a pressão normal estava em 15 a pressão então até hoje ela não engordou mais e eu tenho feito a avaliação por fundoscopia e campometria e não piorou mais a campometria dela está normal a pressão dela está normal e só com diminuição de peso então assim mulher obesa tem um risco enorme de desenvolver essa doença então assim eu sempre digo que mulher nunca deve engordar nunca graças a Deus você está aí ainda Danilo? Danilo? Danilo está lá eu tenho que ter atendido paciente tem uma diga diga não, não pode falar não, que eu queria eu queria perguntar a respeito do do alguma compressão normal e Danilo deu uma saída que a a Camila falou que ele teve que se ausentar aqui um pouquinho é quando a gente está atendendo e está aqui mas não está conseguindo assistir é porque a gente a gente acha que eu acho que não existe isso tem toda uma teoria a respeito da questão do gradiente trans é trans trans é Luciana a gente inventa um monte de teoria para explicar aquilo que a gente não entende entendeu? não, mas assim é bem interessante essa questão do gradiente translaminar que existe toda uma questão por exemplo por que o glaucoma se comporta tão parecido com o pseudotumor e vice-versa que de repente é a diferença e não necessariamente o fato da pressão estar alta de repente uma pressão alta dos dois lados talvez seja menos mal do que alta de um lado só enfim ou baixa de um lado alta do outro então eu acho que tem possibilidades mil de exploração dessa questão do gradiente translaminar o Danilo tinha falado um tempo atrás até de um trabalho que tem até questionado a possibilidade de ter um glaucoma iatrogênico nos casos de fenestração do nervo óptico que aí você diminuiria a pressão de oposição à pressão intracular e você acabaria fazendo um glaucoma induzido pela fenestração eu não conseguia achar a referência mas ele tinha citado que algo poderia acontecer mas isso é interessante porque a gente teve um caso clássico da questão do trabalho sobre fenestração da bainha do nervo óptico para tratamento de neuropatia óptica isquêmica que teve resultados muito ruins os pacientes que foram fenestrados eles evoluíram muito pior do que os pacientes que não foram fenestrados e de repente essa teoria da pressão translaminar poderia explicar isso exatamente você produziria um glaucoma pela diminuição dessa pressão mas enfim alguém tem alguma questão que queria discutir aproveitar a oportunidade de discutir direto com o doutor Sandro alguma questão se não quiser habilitar o microfone que pode habilitar o microfone também pode mandar pelo bate-papo a gente transmite vou dar aqui mais uns dois minutinhos e aqui é o Flávio fala Flávio oi professor tudo bem? tudo bom com você? Flávio queria mandar um abraço para o professor Sandro que ele fez aniversário agora recente parabéns nascido 4 de julho eu queria dizer também que o professor Sandro é uma autoridade incrível em hipertensão intracranial idiopática e nas doenças do líquor então vem formando muitos neurologistas muito bem em todos esses anos e eu me incluo nesse grupo fui formado nessa parte graças ao professor Sandro obrigado Flávio obrigado mesmo eu queria te perguntar em relação ao balão intragastro que é uma solução temporária nesses pacientes obesos que às vezes até os cirurgiões os gastros cirurgiões indicam antes de fazer a cirurgia bariátrica queria saber se o senhor tem alguma experiência com esse esse balão o balão o balão intragastro ele consegue diminuir no máximo 20% do peso do peso do paciente ele não pode ficar mais do que 6 meses então assim eu acho que é é um instrumento que a gente pode utilizar para esses pacientes mas no nosso meio no nosso meio de SUS não é possível porque o balão intragastro custou de 10 mil reais e só só o pessoal que tem convênio que consegue a cobertura pelo convênio para isso mas assim eu não tenho nenhum todos os nossos foram para a cirurgia bariátrica mesmo e e a cirurgia bariátrica foi bypass assim mais de 80% das vezes nós tivemos duas pacientes que fizeram o sleeve né que é tirar 80% do do estômago sem fazer desvio né uma enfermeira e ela a pressão dela ficou absolutamente normal agora o balão intragastro é é algo não invasivo né que poderia ser utilizado de uma maneira mais frequente mas eu não tenho experiência porque a gente não tem a possibilidade de colocar os pacientes com esse tipo de nem nem particular viu particular eu tenho que caminhar direto para a cirurgia bariátrica porque uma só que colocou o balão ela sumiu e apareceu mais gorda do que estava antes não tenho uma boa experiência disso não infelizmente a endocrinologia da escola não gosta de paciente obeso a gente encaminha e não tem vaga nunca tem vaga então sou eu que tenho que fazer o pessoal emagrecer o Flávio sabe do que que eu sofro fazendo esse povo emagrecer difícil mas quem consegue a pressão normaliza obrigado pessoal obrigado você tem uma paciente minha que sumiu emagreceu sumiu do consultório não vejo no consultório mas via sempre na pista de corrida eu falei enquanto eu vejo ela na pista de corrida está tudo bem eu tenho um paciente que ele emagreceu 42 quilos em 11 meses por medo 11 meses emagreceu com a minha dieta só que ela sumiu 3 anos e voltou mais gorda que estava antes e a pressão estouradíssima então assim ela é enfermeira só que ela é enfermeira e trabalha naquele shopping marketplace então ela disse que ela recebe de presente bombom da Lindt almoço no restaurante lá coco bambu falei assim mas não adianta tia você tem que emagrecer pode ser assim mas ainda estou funcionando é difícil emagrecer é é bem difícil bom muito bem gente então agradeço muito o doutor Sandro pela aula é sempre um prazer estar com ele a gente sempre aprende muito e agora pelo menos em formato virtual tem essa vantagem que acho que facilita um pouquinho para conciliar os horários um prazer o doutor que se faz o doutor o doutor é um prazer